Hoje nós vamos aprender a família silábica da letra G, G maiúscula acussiva e G minúscula acussiva. Gá, Gó, Gu, Gá, Gó, Gu. E vou colocar aqui o gão. O G unido com A forma Gá. O G unido com A forma Gá. Gá, de Gabriel, de Gaiola. O G unido com O forma Gó. O G unido com O forma Gó. Gó, de Gomes. Gó, de Gota. O G unido com U forma Gú. O G unido com U forma Gú. Gú, de Gustavo. Gú, de Guarda. O G unido com O forma Gão. Gão, de Fogão. Que tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho